Salve rapaziada, ae tamo junto aí MCK do DJ Puga, tá ligado, favela chique, aí tamo fechadão Costando mais a de Hebron aí ó, dá atenção nas letras aí que o bagulho é só novidade, certo? Sexto, e hoje eu não volto pra casa, hoje é só mulher e fã Hoje eu não quero saber, vou importar, vou dar bebê Sexto, e hoje eu durmo na gandaia, hoje eu não volto pra casa Hoje eu não quero saber, vou entortar, vou dar pt Então mistura o red com a jack, manda o zap, convoca os moleque Fica sustante, eu levo umas mini pá, aumenta a brisa, põe fogo no beck Jet alimentação lá no MAC, nas pirã e nas cretinas, check E hoje nem o exim localiza, vai ser jet pirã lá nas 17 Sexto, e hoje eu não volto pra casa, ai hoje é só mulher e fã Hoje eu não quero saber, vou entortar, vou dar pt Vai segurando aí, vai segurando só um pedacinho aí ó Ó o Médio Leizão, favela chique, DJ Bugas, autêntico Serratão fechadão O Caduco tá na voz, tá ligado? Pega a visão só um pedacinho É, nós tá queimando dinheiro avanço E o Zé Calcado quer tudo colar Tô vendo os bico tudo se jogando E as que falava mal agora quer me dar Meu Facebook agora tá bombando Vários emocionados querem me adicionar Meu WhatsApp eles tão procurando Mas é melhor seu tempo não desperdiçar Pois hoje mesmo eu tava aqui lembrando Quando disseram que eu não ia a nenhum lugar Favela chique, pode ir pra chegamos Pode apostar que mais longe vamos chegar E a Panameira já encomendamos A goma pra coroa mandei formar Legal é ver os menores engostando Deixando as putarias sem visão pra lá Só um pedacinho, tá ligado? Aê, vai pegando a visão aí ó O bagulho é medreizão só de música nova aí, tá ligado? Pega a visão aí ó Faz assim ó Emocionado atrasa trabalhador Bateu de frente e viu que nós é o teu Nós já passamos a visão pros irmãos da Val E quando chega a cobrança Segura que vai ser pau Ladrão de bolsa da moça que dá quebrada Não vai ter vez que o nosso bonde é sem massagem Quem rouba pobre é ladrãozinho de bolacha Mas quem rouba carro forte quer bandido de verdade Ansiedade tomou conta do meu peito E a maldade que rouba meu coração Não arrumou nada porque nós é bom sujeito Trabalho acordo cedo e vou pra lutar firmão E hoje em dia é poucos que tem proceder Tão achando que malandragem é ser bandido Mas já dizia Bize antes de morrer Eu de novo vou dizer Malandro demais é bicho Ninguém conhece o futuro de um traficante E nem desvém do passado de um tal pastor Pois tem bandido que virou pastor de igreja E tem pastor de igreja Que já matou e roubou E ainda dizem que errado no Hebron sou eu Por não deixar minha mente ser manipulada Desculpa, mas eu jamais vou ser igual dos seus Que o dinheiro golpeou Minha conduta não se paga Salve salve aí rapaziada Tamo junto